Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World no Desafio do Gelo Marinho, eu estou logo depois do episódio anterior, o Tony está meio zoado ali, está em uma reação ao estresse, mas eu estou com problema na plantação aqui, minha plantação está com problema na temperatura e isso está afetando diretamente a minha produção de arroz, eu preciso colocar de volta aqui o aquecedor que eu tirei, vou ser obrigado aqui a meter mais um aquecedor aqui, pelo menos durante o inverno, lá fora está menos 90, então vamos acelerar isso aqui, e o Gabriel assim que puder prioriza o trabalho nesse aquecedor aí, o Romero está ali de boa, está aguardando para ser levado embora, está curado já, deixa eu ver como é que está a temperatura aqui, 11 graus, aí beleza, agora está normal, 21, 21, deixa eu aumentar isso aqui, mais 10 graus cada um, esse aqui está 25, né, deixa eu aumentar isso aqui, 31 também, e esse aqui também, 31, como é que está a temperatura aqui, beleza, 19, pelo menos durante o inverno, deixar esse aquecedor ligado aqui, depois a gente troca ele de lugar, aqui onde o Romero está, ele aguenta, Romero, ele aguenta até menos 50, então está de buenas, aí vai sair o arroz já e vai voltar a sair comida, eu estou com 6 refeições, cadê aí o Múfalo? não tem que proibir você de passar pela plantação mesmo? peraí, como é que está o trabalho aqui, cadê a Nina? Nina cozinhar, está certo, está certo, opa, olha o aço aí, caramba, está longe? para a gente ver onde que está, é só ir em produção e construir a broca quanto aço? então, se eu construir em cima da reserva de aço, o local onde a broca é feita, eu perco o aço, então é melhor começar parando pelas beiradas assim, ó, coloca fora da região menos 90 lá fora, por enquanto não vai dar para construir isso aqui vou só deixar marcado é uma broca aqui e a outra peraí, essa aqui vai pegar onde? hum, essa não vai pegar ali em cima, vai ficar um quadradinho sem pegar eu ia ter colocado uma aqui e uma aqui, ó de qualquer maneira eu vou perder esse pedacinho aqui isso é para não perder um negócio de aço, tá? porque tem bastante aço em cada quadradinho verdinho desse aqui quanto mais verde, maior é a quantidade acho que eu vou pôr aqui tá, vamos pôr aqui eu tenho material para fazer isso, ainda bem ih, ó, a Romero entrou em fúria ih, a Suelen? a Suelen não sai na porrada, cadê o resto? Nina? Gabriel tá vindo já? porrada nice, Tony, vai descansar agora Suelen, resgata o cidadão aí, cada duas bombas eu posso usar um cadê? cadê, cadê, cadê? coloquei aqui, né? isso, isso aqui, ó isso aqui gera 400 watts cada bomba consome 200 então se eu colocar aqui eu consigo ligar duas bombas e aí o pessoal quando não tiver o que fazer agora eles tem o que fazer que é pegar aço o jogo tá paralisando sozinho às vezes agora do nada comida tá mantendo que missão expira em 24 horas? cápsulas ameaçador não, por enquanto não final do inverno já, hein? 14 de dezembro se eu não me engano é a Arlene que é a minha mineradora, né? é, mineração tá paralisando sozinho o jogo, ó estranho? aí, agora eu tenho energia ih, caramba o Gabriel pegou a intoxicação alimentar fazia até porque eu não via isso na colônia não, por enquanto eu não quero saber de missão eu quero focar nisso aqui eu quero pegar esse aço aqui, mano esse aço aqui vai me salvar então, antes inclusive na própria wiki do jogo ó, chegou o transporte do vagabundo bom, já faz esse traslado aí peraí, não pousou? aí leve o Romero, ó vai, 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 vai some daqui caramba, o Gabriel copotou ali some daqui aí, a Nina agora proprietário livre e a missão foi completada Gabriel Gabriel escurou da incapacidade de andar como é que tá essa situação aí, Gabriel? vou ficar só alimentar grave tem que esperar esse rifle aí já tá começando a ficar zoado, hein? tá em 80% já Tony atordoado atordoado é uma ótima reação aí tá energizado, ó isso aqui gera 400 cada uma consome 200 então com uma dessa eu consigo usar duas brocas tô de bola comida acabou ele deve tá comendo ração essa hora mas o Colom tá produzindo comida de novo quem é que tá aqui ficando a mineração? a Arlene ela tá com a mineração um talo, né? mas como eu comentei Gabriel vou só alimentar, mano acho que é a primeira vez que eu vejo o Gabriel ter essa reação só porque eu tô com pouca comida, né? quando eu tava com 120 refeições isso aqui eu posso desligar acho que eu mexi de novo nas restrições deles, né? ah não é, mexi agora a gente tem que trabalhar depois do olha lá, tá vendo? vai ficando verdinho mais escuro agora eles trabalham agora acabou a festa de ficar se divertindo o dia inteiro não tem mais essas necessidades isso aí era lá no começo vou ter que botar esse polvo pra trabalhar beleza, agora eu tenho uma reserva de aça aqui pertinho, hein, mano? pertinho, entre aspas, né? essa reserva podia ter sido aqui, ó ai, ai, ai é, probleminha de comida, né? por enquanto isso aí, acho que eu vou passar a faca nesse múfalo aí vou passar a faca nele porque agora que eu tenho uma reserva de aço aqui eu não vou mais sair eu tinha intenção de sair mas agora eu já mudei de ideia estão comendo ração e a ração é de carne humana aí, boa eu tenho que voltar a produzir touca fabricar touca detalhe de pano suelen com risco de colapso eita ah, canibalismo cozido comeu mesmo comeu ração menos 12 e mais canibalismo de ração meu Deus do céu pior combinação possível comeu ração de carne humana vamos lá essa carninha do múfalo aí vai dar pra dar uma mais ajeitada aí nas coisas e eu tenho quanto de ração 80 rações esse povo tá comendo tá acontecendo ou a ração estragou hum, mano será que a ração estragou? Gabriel cirurgião essa reserva aqui já tá quase indo pro saco se fosse num no mapa normal eu colocaria essa essa broca onde? no meio, né mano ia perder um bagulho aqui ia pegar tudo mas aqui cada quadradinho desse de de aço aqui é importante quem é que poderia tá ajudando ela ali? acho que o Gabriel mesmo, né? a Nina a Nina também minera bem quanto a Nina tem de minerar? 5 eles vão acordar vou brincar um pouquinho o que aconteceu? que a minha comida começou a não dar deixa eu ver aqui a Nina é, tá subindo mineração então, sei lá acho que eles colocaram errado lá na Wiki isso aí acho que meu arroz tá indo aqui não, tá suspenso tá suspenso tá indo aqui meu arroz tem que voltar tem que voltar estabilizar o arroz de novo pra liberar ali eles são em 6 bocas agora aí saiu o arroz aí boa aí aí o aço acontece com certeza ela comeu um canibalismo olha lá isso dura 24 horas matéria orgânica detalhes carne humana muita carne humana e aí eu paro de fazer ração e ele faz o combustível direto com carne humana e para de usar o vegetariano por enquanto tem muita carne humana disponível e esse aqui de cima é ração ração beleza aqui eu ganho combustível fazendo com ração deixa eu ver aqui já estão drenando tudo isso vai me dar um alívio no aço já consegui manter o aço em 456 com todos os equipamentos aqui devidamente carregados eles não carregam no máximo né mas está tudo carregadinho agora ufa que alívio pode ser um perrengue de aço a comida voltou a subir isso aqui é o que o componente avançado inacabado sabe o que que faltou faltou trocar a perna da darlene saúde adicionar operação implantar perna biônica é esquerda esquerda e tem outra coisa também que eu tenho que fazer que eu não posso esquecer isso aqui está desprotegido os mecanoides eu vou vir seco aqui se eu não proteger essa bagaça vamos meter uma estrutura aqui em volta a parede de calcário que é o que eu mais tenho esse aqui vai pegar tudo isso aqui aqui para não nos proteger isso aqui estou de brincadeira não o jogo está paralisando sozinho toda hora aqui 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 vai ficar marcado isso aí não tem nada que marca isso aqui é telhado aqui é área de plantio aqui é zona de telhado não tem aqui é zona de estoque eita onde vai cair essa nave psíquica aí mano hum do lado da outra nossa ok sem ceifadores zumbi do psíquico baixo mas é zumbi do psíquico né deixa eu proteger isso aqui antes que é o mais importante tem uma porta aqui eu não sei se a broca gera aquecimento é verdade como é que tá essa nave psíquica treinador masculino menos 12 mano isso aí vai zoar o Tony Tony já não é legal já as duas estão arregaçando ali beleza saiu arroz acho que vou trocar essas cubas de novo pra arroz tá fazendo falta o Tony tá irritado bravo isso deixa o cara irritado com a granada na mão chega obrigado aí a gente constrói logo isso aqui antes que venha uma invasão de mecanoide aí aí conforme ela se for limpar ó essa área aqui já limpou não tem mais aço aqui ó ok beleza aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio e a gente continua daqui valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo